Então, é por isso que, na verdade, eu fico muito por toda vida quando um lobo-homem, tipo, quadruplica de massa muscular, sabe? Mano, acho que até, é que fica mais legal, né, mano, se for pensar bem, tá ligado? Dá mais, dá, dá, dá mais continuosidade, né? Sim, é maravilhoso, mas é aquela coisa, porque se eu for longe, eu tô também. Eu tô aqui. O que é que tem aqui no campo? Lazerzinha pra torre, mate, monte aí. Não! Caralho, tu viu isso, velho? Eu vi vocês dando tiro, mas eu não vi onde é que o tiro caiu. Caralho! Galera! Meu Deus! Estamos ocupados! Atrai! 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 O inimigo aqui! Baixei o inimigo! Ah, ele matou dois? Corre, Vilares! Corre, Vilares! Os inimigos estão no nosso robô! Não por muito tempo! Manhat não te viu! Hahahaha! Esse robô pra ninguém te mandar! Enfuga ele no robô! Passamos o nosso avanço, mas uma grande começar! Eu tô aqui no robô! Ali! Mestre! Valeu! Que foi? E aí? Vilares! Vamos! Vilares! Galera, pra trás. Ai, eu estou olhando pra trás dessa merda. Eu não aguento mais que isso. Ignoro o flot do senhor. Ah, eu quero ver o trânsito mesmo. Eles pegaram o vovô. Ele não pode estar nem o passo. Nossa, meu chato, mano. Que é isso? Caiu no fundo do Magri. Oh, Deus do céu, Deus do céu. Eu não vi o Magri. Não vi o Magri? Caralho! Não! Eu parei aqui do lado de nós ver ele não? Não! Ele nega aqui! Eu vi você, eu não vi um deles. Mas você não ouviu o Magri, não? Eu ouvi, mas eu não achei que ele tava lá que eu tava, não. Ficou assim, deixa quieto. Fica atrás do escudo. Não tem desafio grande demais para mim. Maluco, escutei Rai Lua, já estou escondendo, meu brother. É a lei. O que é isso, mano? Os caras tem um foco no cargo. É, não, eles focam que ele é assim mesmo. Eu tenho que colocar aqui, ele é tudo certo. Eles roubaram o robô. Eles estão aberto a barrigada, parem! Já me derrubaram outras vezes? disable esse... Como? E aí O cara vovando, o cara desceu pra lutar, vendo? Lá se foi o Chris O cara ignorou o Lúcio e eu tô em mim Falei Falei Ele conseguiu O cara deve ser tão tranquilo Estamos com o Robô, vamos com tudo ae ae oi ae me botaram pra não dormir boa boa é Ana, é Ana, é Ana Roubou gente, guarda o robô Porcão é lixo Ai, mataram-me Não, 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 não é impossível Precisa te brincar, tira Faltam 60 segundos G4 Ele canta o meu alto, não é meu Deus Até mais Salto E aí Você atirar isso do robô ta sorte Fica de longe village, cepa bomba nos cara Na verdade eles não vão nem conseguir O cara topa me matar de novo velho, olha a ideia desse muleque mano Não, não usa o field a toa não mano Ataca dele velho Ele morreu pra ele mais Estamos na reta virada Junk, ruim do caralho moleque, eu tô em mim só velho, é um burro, uma anda Jogada da partida Olha esse cara velho E ninguém tem a play cause ai? Sério, essa é a play do caralho A play do cara Uhum